A vantagem circunstancial de uma lei barbosa nas pesquisas já começa a impulsionar seus adversários a praticarem fake news porque é um fake news da forma como a candidatura de Ronaldo Dimas tratou essa questão da capacidade do Estado, da capacidade de pagamento A campanha do candidato ignorou simplesmente um documento oficial da Secretaria do Terceiro Nacional de quinta-feira que decidia que o governo do Tocantins haveria ganho pontos na questão das disponibilidades de caixa reduzindo as obrigações financeiras ou seja, aí evidentemente ele subiu para a letra B na liquidez conseguindo alcançar a letra B geral ou seja, com condições de tomar emprestado com a VAES da União O que a campanha de Ronaldo Dimas fez? Publicou como prova de que o governo estaria na letra C o site da Secretaria do Terceiro Nacional só que sem informar que lá nesse site mesmo lá onde se clica ali no Terceiro Nacional lá tem uma orientação, uma explicação que aqueles dados referem-se ao ano passado e que a averiguação da capacidade de pagamento é feita na hora que se pede essa averiguação e o governo pediu agora ou seja, neste momento o governo do Estado está na letra B ao contrário do que tenta induzir a campanha de Ronaldo Dimas aliás, a CAPAG geral ou seja, do boletim de entes subnacionais da Secretaria do Terceiro Nacional ela é divulgada no mês de outubro ou seja, se você falar no portal está apenas a CAPAG 2021 e o governo conseguiu comprovar e a STN certificou que realmente ele melhorou ele reduziu em dois terços as obrigações financeiras e aumentou as dificuldades de caixa ou seja, a relação inverteu-se então por isso que é um fake news ou seja, a campanha de Ronaldo Dimas divulga a informação que está lá no portal da STN mas não dá essas explicações para o eleitor aliás, os portais só passaram a divulgar essa informação três dias depois do que eu tinha antecipado aí na noite de quarta-feira porque eu acompanho a STN aí diariamente então, na noite de quarta-feira eu já divulgava essa questão na noite do debate informação que o governador tinha que os marqueteiros tinham e não fizeram conseguir explorar no debate da TV Record Fieta ou seja, uma bobagem uma derrapada extraordinária do marketing de Wanda Leão aliás, eu tomei conhecimento de que antes do debate houve uma discussão se preparava Wanda Leão ou não e os marqueteiros aí os de fora aí aqueles que chamam Estado de Tocantins principalmente de Estado do Tocantins conseguiram convencer aí a equipe de auxiliares que o Wanda Leão tirava isso de letra como ficou claro que não tirava ou seja, ele foi escantear por Irajá porque eu não sabia o número de secretarias e que qualquer mídia treina aí primitiva, primária colocaria essa informação para o governador porque certamente alguém ia perguntá-lo sobre isso aliás, nesse aspecto o Wanda Leão não conseguiu nem capitalizar em cima da questão de Irajá de Irajá até dias atrás já governador Wanda Leão e Barbosa no governo era um aliado de primeira hora de Wanda Leão e Barbosa ou seja, então de lá para cá o governo não mudou quem mudou foi o senador Irajá e essa questão não foi refutada não foi refutada não foi refutada não foi refutada